Hoje tem mojerras, uma das entradinhas preferidas dos argentinos. Mojerras ou timo são glândulas do boi que tem no pescoço e no coração. Eu nunca sei qual é qual. Elas são bastante gordurosas e pro meu paladar eu preciso colocar bastante tempero aqui, tá? Limão tai chi, bastante mesmo. Sal, páprica defumada, chimichurri seco, uma bela dose de tequila. É só misturar tudo e aí, você teria coragem de comer? E pra elas ficarem mais saborosas, eu vou fazer defumadinha. E eu não vou usar uma, e sim duas smoker box. Uma pra cada queimador, essa de cima o queimador fica aqui. E nessa parte de baixo, o queimador fica aqui. Eu vou usar essas lasquinhas de lenha de maçã. É só preencher bem o coxo dela. Na parte mais afastada do queimador, eu nem coloco. Na outra smoker, a mesma coisa. Aí é só fechar, a água na bandeja é indispensável pra churrasqueira. Sem contar que fica bem fácil pra limpar depois. Giro os botões do gás, faço a ignição dos queimadores. Essa é a nova glass DX301. Grelha de ferro, agora é só esperar esquentar e fazer bastante fumança. Grelha de ferro, agora é só esperar esquentar e fazer bastante fumança. Grelha de ferro, agora é só esperar esquentar e fazer bastante fumança. Grelha de ferro, agora é só esperar esquentar e fazer bastante fumança.